Vamos lá, pessoal, para mais um episódio da série de Gênesis 4, com palavras em hebraico. Hoje a gente vai ler os versos 10, 11 e 12 do livro de Gênesis, capítulo 4. Estou usando a versão e a mais, que tem os nomes do Altíssimo, Yahua, e do Filho. Quem quiser aí instalar essa versão no celular, vocês primeiro têm que baixar o aplicativo MyBible e depois assistir o vídeo que está aí na descrição para poder fazer o download desse módulo e colocar no celular. Tá, gente? Aí na descrição do vídeo vai estar todos os links que vocês precisam aí, ok? Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos ler aqui o verso 9, rapidinho, só para a gente continuar o contexto do acontecimento. Aqui, em Gênesis 4, está falando sobre Abel e Caim. E aí no verso 9, disse Yahua a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Olha qual foi a resposta de Caim para o próprio Criador. A gente sabe que Caim matou Abel, e aí o Altíssimo perguntou para Caim. E o que ele respondeu? Não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Olha só a conduta aqui de Caim. Ele sabia que tinha matado, mas ao mesmo tempo ele respondeu dessa forma. Por que que o Criador, ele pergunta, será que ele não sabia onde é que estava Abel? Será que ele não sabia? Ele sabia. A gente sabe que o soberano, ele é todo poderoso, onisciente. Mas quando a gente vê o Criador perguntando nesse caso, é para dar oportunidade para que a pessoa fale a verdade. É assim que nós devemos entender. Aconteceu a mesma coisa com Adão, quando o Criador perguntou se ele tinha comido do fruto. Tá certo, gente? O pai, ele faz isso. Ele pergunta, ele dá a palavra para que a gente possa reconhecer os nossos pecados e transgressões. Não foi assim com Davi? E agora a gente vai para o verso 10. Agora sim a gente vai ver as palavras em hebraico. E disse a Mar Elohim, Ma, que fizeste? Ma, assá. Vamos ver aqui? Esse Ma é uma partícula. Artícula, o que, como, de que tipo. Está fazendo uma pergunta. O que, de que tipo, que, ma. Fizeste assá. Assá nós já vimos, né? Fazer, executar, trabalhar, fabricar, produzir. Basicamente isso. O que fizestes? A voz, cu, que nós já lemos também, né? Voz, som, ruído. Do sangue. Aqui, ó. A gente tem que tomar cuidado com heresias. Porque essa palavra cu, significa voz, mas também significa som, ruído. Ok? Então, a gente pode interpretar de várias formas. Qual que é a forma que se encaixa mais aqui? Vamos ver. A voz do sangue. Sangue tem voz. Sangue não tem voz, né? Então, aqui, ó. Sentido figurado. Sangue. Sangue nós não vimos. Vamos ver como que é sangue? Sangue, dam. Agora, vamos pegar a ferramenta. Dalet. Vamos ver aqui, ó. Peraí. Dam. Vou fazer retinho aqui, pra melhorar. Aí, gente. Vamos lá. Dalet. Dalet. Mem. Sulfit. Como que a gente lê, se lábicamente? Dam. Dam. E o que significa? Sangue. E aqui, no sentido figurado, ó, também, vinho. No sentido figurado. Por isso que a gente vai ver lá, o Messias fazendo aí o paralelo do vinho com o sangue dele. Ok? Dam. Vamos voltar pro texto. A voz do sangue do teu irmão, aqui, nós já lemos também, no episódio passado. Vamos ver como que é clamar? Vamos ver como que é clamar? Vamos ver as letras. Tzad. 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 Ayan. Kuf. Como que a gente lê isso aqui, silábico, ó. Tzá. Tzak. Aqui, no caso, o Ayan, eles fizeram aqui uma separaçãozinha, né? Tzá. Aí, um espaçozinho. Ak. Que é o Ayan com Kuf. Tzá. Ak. A transliteração tá ok. E o que significa chorar, gritar, clamar, clamar por ajuda. Olha só o significado desta palavra. Então, como que a gente interpreta aqui no texto? O sangue, ou ruído, ou som do teu irmão, clama por ajuda, ou chora da terra, Adamá, que nós lemos, Adamá, 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 Adam, que é Adão, veio de Adamá. Adão foi tirado do Adamá. O homem natural foi tirado da terra. Ele não vem dos céus. Ele vem da terra. O homem natural é da terra. O homem celestial é dos céus. O Messias não foi tirado da terra. O Messias veio dos céus. Ele é o homem celestial. Uma vez que a gente se converte ao Messias, que a gente nasce de novo no Espírito, nós passamos a ter a mesma natureza. Celestial, por meio do Espírito, do selo. Com o corpo glorificado, a gente vai consumar esse ser celestial. Por enquanto, a gente ainda habita em um corpo terreno, material, corruptível. Mas o Messias, ele é o celestial. Ele veio dos céus. Ele já existia. O Messias já existia. O ser humano natural, não. O ser humano natural é da terra. Por isso que Paulo vai dizer. Primeiro, o homem terreno. O natural. Depois, o celestial. Isso referindo-se a, aqui, as pessoas comuns. O Messias é o celestial. Tá bom, gente? Tem que fazer essa diferença aí pra não cair em heresias. Então, aqui, ó. O Criador, ele está falando isso daqui num sentido, num sentido aqui figurado. O sangue do teu irmão clama por socorro da terra a mim. Porque o sangue foi derramado na terra. O sangue, o Criador não fala que a vida está no sangue? O sangue, quando Abel morreu, foi derramado na terra. Por isso que o Criador diz, o sangue clama por ajuda. É assim que a gente aprende a interpretar a palavra sem cair em heresia, gente. Aí, vamos agora para o onze. És agora, pois, maldito. Vamos ver como que é maldito? Maldito. Arar. Aleph. Reshi. Reshi. Ararar. Arar. Amaldiçoar. Maldito seja. Participe usado em maldições. Ser amaldiçoado. Ser tomado. Ter ser tornado uma maldição. Então, aqui, ó. Foi a maldição de Caim. Por quê? Porque matou Abel. Foi o primeiro assassinato aqui, ó. Que se teve origem. Que se teve notícia, né? Aqui já está a manifestação do pecado na terra. O pecado aqui já foi herdado aqui na queda. E apareceu em Caim. E veio até pior. Porque tirou a vida do próprio irmão. Primeiro assassinato. E aí veio maldição. És agora, pois, maldito por sobre a terra, Adamá, cuja boca, pá. Vamos ler aqui. Pê. Pê ou fé. Rê. Aí, na transliteração do moderno, tá Pê. Boca, em hebraico moderno, Pê. E em hebraico antigo, pá. Boca, referindo-se ao homem. Boca, como órgão da fala. Boca, referindo-se aos animais. Boca, abertura. Como de um poço ou rio. Tá vendo? Aqui já é num sentido figurado. extremidade, enfim, boca. Cuja boca se abriu para receber, lacá. Nós já vimos, né, essa palavra, lacá. Aí, ó, lacá. Tomar, pegar, segurar, apanhar, receber, adquirir. Tomar pra si, é um sentido geral. Tomar pra si. Para receber, lacá, de tuas mãos, yad, mãos, yad, vamos ver, yad, yud, dalet, mão. Aqui na transliteração do moderno, tá ok. Mão. Força, poder, lado, referindo-se à terra. Parte, porção. Sinal, monumento, parte, fração, porção, uma mão. Tempo, repetição, eixo, escora, apoio. E esses outros significados aí. Mas, no geral, vocês entendem. Em português, a gente também, né, tem várias palavras aí que têm significados diferentes pra mão, né. Tem mão inglesa, né, uma ferramenta. Então, aí, é nesse sentido também. A palavra mão tem vários significados em hebraico também. Aí, a gente tem que ver o contexto pra descobrir o que é. Então, para receber de tuas mãos, aqui é mão mesmo, o sangue, dam, de teu irmão, arre. Olha só o criador falando, ó. Malditos por sobre a terra, cuja boca se abriu. A terra tem boca? Não tem, né? Então, sentido figurado. Que aqui o criador tá falando o seguinte, ó. O sangue, o sangue, a terra recebeu sangue pela primeira vez, gente, de um ser humano. Porque nunca tinha morrido um ser humano ali. Foi o primeiro homicídio. A terra abriu a boca pra receber o sangue. Das tuas mãos. Ou seja, a responsabilidade dele. Por causa dele, a terra foi contaminada com o sangue. Olha como o pecado é terrível, gente. Aí, o que que ia acontecer, ó. Por conta disso, por conta da terra ter recebido ali um sangue derramado de uma pessoa inocente. O que que ia acontecer aqui, ó. Doze. Quando lavrares o solo. Aqui tá diferente, mas as palavras é a mesma coisa que a gente viu lá nos episódios anteriores, ó. Lavrares, abad, servo, trabalhar e servir. Servo da terra, adamal. Solo aqui, adamá. Vocês lembram qual foi a oferta de Caim que ele ofereceu? Dos frutos da terra. Que que ele era da terra? Ele era abad, adamá. Ele era servidor da terra. Ele era servo da terra. Ele trabalhava na terra. E deu, ofertou ao Criador os frutos da terra. E a consequência, a maldição pelo pecado dele, qual foi? Quando lavrares o solo, a terra, adamá, não te dará. E a saf, já vimos também, né. Acrescentará, aumentar, tornar a fazer. A terra, ó, não vai te aumentar. Não vai te aumentar. Não dará a sua, não dará a ele a sua força. Vamos ver, força? Aqui. Cuf, cuf, ret, ret. Aqui, nesse outro lado aqui, tá vendo? Aqui a gente tem um vave no meio. Cuf, vave e ret. É por isso que aqui eles colocaram cor. Por causa desse vave que vem no meio. Porque aí vai dar som de cur. Cur. E aí eles transliteraram no moderno pra cor. Mas no antigo, a palavra comum é car. Car. E o que significa? Força, poder, vigor. Força humana, poder. Referente-se ao Criador. Força referente-se aos anjos. Força referente-se aos animais. Força, produto, riqueza do solo. Olha que interessante. Então, por conta do pecado de Caim, por conta da terra ter recebido ali, ó, do sangue de uma vida inocente, o que que ia acontecer? Quando lavrasse a terra, quando ele fosse servir a terra, a terra não daria mais o seu produto. Não ia produzir, não ia dar força, não ia acrescentar na vida dele. Isso daí foi uma maldição e tanto, gente. Por quê? Porque Caim era Abad, da Adama. Caim era servo da terra. E a maldição dele foi, você vai ser servo da terra, mas a terra não vai te dar o que você quer. Essa foi a maldição. Por Caim, ter matado o irmão. Ter derramado sangue inocente na terra. E o que mais? Serás fugitivo. Fugitivo. Nua. Vamos ver como que é aqui. Deixa eu só tirar aqui. Num. Vave. Ayan. Vamos ler silábico? Fazendo contração. Nua. Nua. E o que significa? Estremecer, cambalear, agitar, vacilar, estontear, vaguear, mover, peneirar. Olha que interessante. Lembra que esse termo a gente viu o Messias falando com Pedro em relação a Satanás, né? Ó, Satanás, queria te peneirar, Pedro. Mas eu não deixei, eu roguei ao pai para que não fizesse. Fazer movimento, tremular, hesitar, tremer. Tudo ruim, né gente? Aqui, ó. Todas essas coisas aqui, ó. De perturbação. Perturbação. Então, você será fugitivo. Aqui a gente pode traduzir de outras formas. Você será, você andará errante, perturbado. Aqui, ó. Nude. Quase a mesma coisa, ó. Nun. Vav. Dalet. Nude. Nude. Balançar, vacilar, vaguear, mover-se para lá e para cá. Bater asas, mostrar pesar, ter compaixão. Fazer meneio, menear a cabeça, oscilar. Então, aqui, ó. O que que ia acontecer aqui com Caim? Segundo esses, esses, essas definições que a gente viu. Ele ia andar errante, cambaleante, em vergonha, tropeçando pela terra. Aqui essa terra é diferente, já não é mais Adamá. Adamá é a terra que produz, é a terra que gera vida. Essa terra, Éretz, refere-se à região, à local. Tem essas duas palavras. As duas vão ser traduzidas como terra, mas elas têm significados diferentes. Adamá, terra que, terra que dá a vida, terra que produz. E Éretz, a terra local, como local de habitação. Vamos ler aqui? Aleph, Reshi, Tzad. Aretz, Aretz. E aí, no hebraico moderno, Éretz. Terra, toda a terra, em oposição a uma parte. Terra como contrário ao céu. E terra como com habitantes. País, território, distrito. Região, território tribal, porção de terra. Terra, terra de Canaã. E assim vai. Chão, aqui, ó. Solo, superfície, chão. Ok? Deu pra entender, né? Basicamente. Então, olha aqui, ó. Essa seria a maldição pelo pecado de homicídio de Caim. Ele derramou o primeiro sangue sobre a terra. A vida está no sangue. Quando ele matou o irmão, o sangue inocente se escorreu pela terra e a terra recebeu ali, ó. Uma consequência do pecado. Por conta disso, foi amaldiçoado. A andar errante, tropeçante, cambaleante na terra. E a terra não produziria mais, não daria mais os frutos, o vigor a Caim. Essa foi a maldição de Caim. E é muito triste, né, gente? Muito triste. Porque Caim era, repetindo, né? Caim era servo da terra. Abad Adama. E a consequência do pecado foi justamente nessa parte. Ok? Bom, vamos finalizar, então, por aqui. E no próximo estudo, a gente vai ler os versos 13, 14 e 15. Fiquem na paz do Altíssimo. E até a próxima, se ele quiser. Tchau, tchau. E aí Obrigado.